Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Então 16 anos, você vai ter carteira assinada, não quero nem saber. É mesmo? Você vai entrar no McDonald's, vai trabalhar. Tinha uns primos que trabalhavam no McDonald's, gerente assim. Sim. No McDonald's você chega falando que quer trabalhar, começa a trabalhar. É assim? É. Basicamente é isso, você não precisa ter experiência. Experiência nenhuma. Não, é uma puta experiência, né mano? Não, não, você não precisa ter experiência pra entrar lá. Não, não precisa, mas eu tô falando assim, tanto é que muita gente fala, mano, o McDonald's como primeiro emprego é muito válido. Eu acho que sim, cara, porque você tem que ter responsabilidade, é tipo uma linha de montagem, não é? É, linha de produção, mano. É? Linha de produção e... E os caras ficam alguém cobrando? Estados Unidos é comum pra caralho. Total, cara. Primeiro emprego, McDonald's. Total, total. Não só McDonald's, mas qualquer fast food da vida. Fast food e tal. É. Só que aí, como eu já tinha uns primos no Mac, minha mãe, ó, você vai entrar no McDonald's. Eu disse, eu não, que eu não vou trabalhar em shopping, que eu não vou ficar fritando hambúrguer, que eu não nasci pra isso. Eu vou trabalhar em escritório. Eu falei, tá bom, fica em casa aí esperando o escritório chegar. Aí eu falei assim, não, eu não vou. Aí eu falei, você não vai? Então tá bom, eu vou comprar duas caixas de limão, você vai vender limão na feira. Eu falei, então eu vou pro Mac. Você não quer acordar de madrugada pra ir vender? Vou pro McDonald's. Aí eu começo lá, mano. Ficou até de 2012 a 2015, mano. Tipo assim, eu sou mandado embora em janeiro de 2015. Mas você entra lá fazendo o quê? Tudo, mano. Ah, não tem um... Você não entra fazendo uma coisa? Tipo assim, não vou contratar o Vilela com 16 anos pra só operar a caixa. Não é. Não. Lá eles querem um cara multifuncional. Então é tipo assim... Que é melhor ainda, né? Por semanas, pra simplificar, Igor, sua primeira semana aqui, eles meio que olham o seu perfil e falam assim, puto, o Vilela é um moleque ligeiro. Colocar a primeira semana dele na chapa. A chapa é uma das piores, né? O Mandíbula, se eu olhasse pra ele, você é gerente. Vixe, é carnes brancas. É mesmo? Por quê? Que não sai. Ah, é? Vai trampar menos. É o lerdão. Olha lá, ó. O Mandíbula é carnes brancas. Total, né? Ele não é correria, não tem cara. Pai, se você chegar no McDonald's, se você for pra torre... Não, torre não, torre é foda, mas carnes brancas é porque... Sacanagem. O que que é torres? Torre é bebidas. É uma torrezona essa aí. Ah, é? É bebida, só que bebida é foda, mano. Por quê? Porque, tipo, bebida é foda porque é meio que... Não é padronizado, óbvio, né? Se é a mais coca média, mas, mano, tem cliente que vai pedir suco de uva. Tem, ó, suco de uva, laranja, suco de... O que mais? São quatro sucos. Uva, laranja, maracujá e um outro. Pense agora, você não lembra. Na minha época era isso. E o refrigerante? A Sprite, a coca... Coca zero. O Guaraná, que é a Fanta, e a Fanta. Fanta, Guaraná e Fanta. Então, são oito. E o zero também tem a... E tem o zero, exato. São dez opções em três tamanhos, mano. Pequeno, médio e grande. Cada um é um tanto de gelo. Pequeno é quatro pedras de gelo. O quê? Tem isso? Tem. O médio é dez pedras de gelo e o grande é quinze pedras de gelo. Mas ninguém conta. Não conta. Mas de tanto que você faz, você acerta. Sério? Ah, você vai jogar entre oito e doze pedras. Vou começar a contar agora, cara, quando eu pegar. É que hoje, mano, hoje em dia, eu não vejo o empenho que os caras tinham na minha época. E olha que na época que o pessoal que me ensinou falou assim, era outra época e realmente era outra época. Hoje o pessoal é muito preguiçoso, mano. É mesmo? Poxa, eu dava a vida, velho. Pô, teve uma época, não sei se era no McDonald's, não era, que tinha uma promoção. Se você pedisse e demorasse mais do que o tempo, tipo, três minutos, você não pagava o lanche. Não é? Muito sozinhos, mas eu lembro que tinha o Big 60. O que que é? 60 segundos. Bateu. Se você não entregar em 60 segundos, você tem que dar dois. Mano. Foi lá pedir o Big Mac, é o Big 60. Aperta. Se não chegar em um minuto, vai comer dois. E você pegou essa época trampando lá? Ixi. E aí? Ah, mano. Ficava nas costas de quem? Oxi. Do cara que entrega? Todo mundo, né? Todo mundo. Só que era muito da hora, porque imagina, mano, um monte de moleque de 16 anos, dessa faixa etária pra cima, 16, 20 anos ali, os caras todos motivados, não. Desafio. Vamos mandar o Big 50, caralho, vocês vão ver, nós é foda. Nós vai travar esse balcão, vocês não vão... Vai mandar tanto lanche que vocês não vão conseguir montar. E tipo, é como se fosse um exército, uma escola, tipo, nós vai foder vocês, vai ver, ó. E aí virava competição, quem montava um lanche mais rápido, mais bonito, fazia menos sujeira, o chapeiro mais rápido. Então, isso, o McDonald's aqui, ó. Porra, felizão. Esses moleques é foda. É. Porque, mano, a gente fazia gato pra caralho também, né? É, o que que é o gato? Tipo assim, vai, por Platinum, eu não lembro na época, mas são oito hambúrgueres que pode colocar de 10 pra 1, que é do Big Mac. Sei. Mas colocava 20. Meio engruvinhado? Tipo assim, ó. Bem pertinho do outro, assim, ó. No dia de Mac e dia feliz. Sim. Que é tipo assim, o Big Mac é... Toda a vida de Big Mac é revertida pra crianças com câncer. Sim. Mano, tinha gente que chegava lá, tipo, logista que vai ganhando cupom. O cara uma vez pediu 100 Big Mac. O quê? 100 Big Mac é 200 carnes. Caralho. Não tinha espaço na chapa? Não tem. E aí? Aí? Eu ia pra chapa no dia de Mac e dia feliz, mano. Cara. Treinador já, que é um cargo a mais do funcionário. Igor, você é chapa. E os caras não aguentavam, mano. E eu tirava a onda, porque... Suando pra caramba. Mas feliz, mano. É mesmo? É. A pra do dia, né? Tipo assim, mano. É, o dia é muito foda, tanto é que eu participei de 4 Mac e dias felizes. Não, 4, 3. 2015, que eu já entrei... Eu entrei e na outra semana teve Mac e dia feliz. Não, 12, 13, 14... 12, 13, 14. No 15 eu sou mandado embora em janeiro, não participo. Eu trabalhava aos 3 períodos, mano. Manhã, tarde e madrugada. Falei, não, vamos ajudar. Pô, que legal. Então eu acordava cedo, abria a loja, fazia de noite o meu turno. E na madrugada a gente subia pro drive de Osasco lá na Autonomistas, porque tava chinelando lá. E é um dia que a gente fica muito em prol dessa parada. Só que é um dia mó legal. Você trabalha fantasiado, maquiado, de chuquinha, de prisilinha, tipo, arquinho. Sim. Tô mutuando, é muito foda, tá ligado? Pô, então pra você, cara, foi um... A galera fala mó mal de trabalhar no McDonald's e você tá me falando sua coisa boa, cara. No geral é uma puta escola. Então. Agora, você falou da parte boa e a parte ruim, o que que é? A parte ruim, mano, é tipo... Porque são muitas pessoas novas que entram lá, novo, e por exemplo, a cobrança do gerente é foda, né? Tipo, não tem tanto dedo pra falar com uma... com um moleque de 16 anos. Porra! Eu já errei uma parada que a gerente olhou pra mim e falou assim, você é um animal? Você é débil mental? Falou desse jeito, juro por Deus. Tá escutando, né, mandíbula? Tá escutando. Ah, não, mas você é um chefe excelente. É isso que eu tô falando. Lente por enquanto, porque eu vou meter esse método McDonald's aqui. Cara, eu até esqueci que tá filmando, tá? Que eu tô falando umas faladas aqui que eu não falei. Ela olhou pra mim e falou, você é débil mental? Ah, sim? Você não tá vendo que esse alface tá ruim? Só que, mano, eu tô lá... No começo. Eu sou funcionário. É. Quem sabe se o alface tá bom ou ruim é quem coloca pra mim trabalhar lá. É. Mesma coisa, você reclamar do computador. Pô, tá lento esse computador, ele não tem culpa. Então eu compro um paella, viado. Caralho. O moleque tá vindo aqui trabalhar. Tá lento o computador? Tá mesmo? Não. Ah tá, não assusta, velho. Aí, tipo, tem umas coisas que passam um pouco... Porque, tipo assim, hoje, na minha época, foi rígido pra caramba. Só que na época desses profissionais que aprenderam... Era mais ainda. Foi mais ainda. Vamos, caralho. Tipo, mas sabe o que eu percebo isso, cara? Eu trampei numa escola, uma escola pan-americana, e mano, era tão rígido, mas tão rígido de os caras escovavam você na reunião de professores. Eu era professor lá. Caralho, perdemos... Sei lá, a classe tem cinquenta alunos. Perdemos... Vilela, sua classe perdeu cinco alunos, não pode... Cara, tipo, eu não tinha culpa, mas o cara vinha na dele. Você não sei o quê. Não importa se os seus alunos são os melhores. Não, você perdeu cinco alunos. Exatamente. Depois eu fui ter escola de artes também, eu entendi o cara. Porque, cara, eu recebia meu salário tendo dois alunos ou cinquenta alunos, concorda? Sim. Ele não. Ele tinha que pagar tudo e os caras indo embora. Porque, pô, crise, a primeira que os caras cortam é curso de arte. Só que, então, aí é foda porque você não ganha um salário bom, né, mano? É. E você é moleque, querendo ou não. Total. E muita gente, eu já vi muita gente saindo frustrada. Só que lá eu tenho cabeça pra essas paradas. Beleza, hoje foi um dia ruim, amanhã melhora, mas... Você fica, caramba, mano. Hoje você percebe, né? Caramba, as pessoas não têm um dedo pra falar com uma pessoa que tá começando, né? Na vida profissional mesmo. Se a pessoa aprende assim, ela replica assim. É. Se ela tá falando assim comigo, é porque ela aprendeu assim também. Exatamente. Mano, eu lembro que tinha um consultor que ele andava com um pano no bolso. Consultor o que que é? Consultor é um tipo... Mano, no McDonald's eu vou falar... Eu vou falar o que eu conheço mais, né? Tem o funcionário, que é o cara que vai fazer tudo ali no plano de chão, né? Tem o treinador, que é o cara que ensina o funcionário. Aí tem o gerente de área. Mas o treinador também trampa ou ele só ensina? Trampa. Ah, tá. Ele trampa, mas ele tem o dever de ensinar. Tipo assim, pô, Igor, tá deixando a mesa suja, irmão. Fica de olho aí, pá. Hoje você vai aprender batata. Batata é assim que se faz, nesse ângulo aqui, pá, pá, pá. Entendi. Eu já vi isso, no balcão já vi um cara fazendo isso com os caras. É que antigamente era boné azul, mas hoje em dia é meio que... Você vai ler só na roupa do cara. Aí tem o gerente de área, que é normalmente uma cozinha no balcão. O responsável pelaquela área, pela cozinha e pelo balcão. Tem um em cada. Tem o gerente de plantão. Esse turno é meu. Tá, eu sou o responsável... Pelo turno, pelo fechamento dos caixas. Esse turno aí é meu. Turno do dia 20 de mar de 2012. Quem era o gerente de plantão? O Vilela. É isso, cara. Aí tem o gerente de operações, que é mais o financeiro. Vendemos quanto. Precisa fazer um pedido. Vou pedir... Pô, estamos jogando muita... Muita embalagem de tal lanche fora. Por quê? Estou errando nisso aqui. Entrou um... Entrou um lanche novo. É tudo com ele que se fala. Tipo, você... Mano, entrou um lanche novo. É assim que faz. Então, é o gerente de operação que vem e ensina o plantão, que ensina o gerente diário, o gerente diário ensina o treinador, o treinador ensina o funcionário. E o caixa sempre também tá oferecendo alguma coisa pra você, né? É. Ó, você não quer o que saiu aqui, isso é... Cobertura extra, doar uma moedinha pra criança com câncer. Que é uma puta sacanagem isso, né? O quê? Fazer esse pedido quando você já tá pago. Você vai doar uma... Ô, senhor, não vai doar uma moedinha pra criança com câncer? Como você vai falar, não? Mano, eu era campeão. Campeão de cofrinho. É, porque ser pedido do jeito certo, não tem como o cara falar. Às vezes a mulher falava assim... Mano, eu era muito bom de lábia. Eu ficava no caixa, aí a moça pagava no débito. Moça, não tem uma moedinha pra doar pra criança com câncer? Ela falava assim... É que eu paguei no débito. Falei, ah, às vezes dentro da bolsa tem sempre uma moeda perdida e tal. Ela... Putz. Mano, fechava turno com mais de cem reais no cofrinho, mano. Caramba. De moeda, tá ligado? Que caralho. E tipo, lembro que... Ah, quem vender mais tal bebida nova vai ganhar um MP4. Já ganhei uns três, quatro. É mesmo? Porque eu me empenhava mesmo, mano. Ah, você levava o negócio... Ah, tô aqui, vamos a sério. Por quê? Eu sou assim também, cara. Se eu tô na parada, vamos fazer bom. Fazer bom e fazer mal é o mesmo trampo, cara. Então, e fazer mal, o estresse te consome, mano. Você é cobrado, você fica mal, então já faz bem. Então eu ia, fazia mesmo. Falei, ah, mano, tô aqui. E eu acreditava que, mano, vou ficar aqui... Vou tentar uma carreira aqui, mano. Pô, eu não estudei, não fiz as paradas. Se eu conseguir ser um gerente de plantão, ganhar quatro, cinco mil reais... Nossa, eu tô rico. Esse é o topo da... Numa loja. É, tipo, não sei. O gerente de loja, mas o gerente de loja, normalmente os caras têm 15 anos de empresa, 20 anos de empresa. Esses caras devem ganhar uns 13 conto, tá ligado? Imagino eu. Tá. Mas se eu, tipo, o gerente de plantão ganhando 5, 6 conto, nossa. Pra você que não tava ganhando nada e começou ganhando pouco? Porra, Vilela, eu trampava na oficina do meu tio. Não é que trampava, eu ficava lá, tava aprendendo uma profissão. É. Pô, naquela época, 20 conto por semana, eu tava felizasso. 20 reais? 20 reais por semana. Caramba. Dava 80, tinha mês que dava 80, tinha mês que dava 100. Ficava felizão. Nossa. Imagina ganhar 6 conto? 6 conto. Pô, tá louco. Então, eu ficava nessa. Então, agora eu vou seguir a carreira aqui. E a parte ruim que você falou, eu acho que a galera falta um pouco de dedo ali, de tá mais próximo do funcionário que realmente é quem faz a catraca girar. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então, assiste esse vídeo. Mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, que eu não sei aonde aí que tem um link aí. Vai aí.